Você fugiu de mim na noite fria e foi embora O que eu vou fazer pra me salvar? Você nem quis me ouvir, meus planos se jogaram todos pela janela Fiquei não só, logo agora que eu era só de você Você vem, diz, me esquece, vou enlouquecer Corre, volta pro meu coração e explode Vem me abraçar, me dar um beijo Nessa estrada eu vou guiar você Só você sabe Eu preciso tanto de você, amor Tanto tempo faz que eu não te faço, amor Abra a porta e deixa eu entrar em você Meu bem, eu tô aqui Perdido dentro desse carro a solidão Contou pra mim Que tudo vai mudar Que as luzes nos seus olhos vão despertar os meus E esse é o fim Pois logo agora que deu Só eu e você Nosso amor não é mais segredo Vem pagar pra mim Então corre Volta pro meu coração e explode Vem me abraçar, me dar um beijo Nessa estrada eu vou guiar você Nessa estrada eu vou guiar você Só você sabe Que eu preciso tanto de você, amor Tanto tempo faz que eu não te faço, amor Abra a porta e deixa eu entrar em você Tudo em você, tudo em você Tudo em você, tudo em você Tudo em você, meu bem Meu bem querer Me limpa aqui Me toma em seus braços Me pega, amor Sei lá Sei lá Sei lá Vem me abraçar, me dar um beijo Nessa estrada eu vou guiar você Só você sabe Eu preciso tanto de você, amor Tanto tempo faz que eu não te faço, amor Abra a porta e deixa eu ficar com você Só com você Só com você Só com você Só com você Você O nosso amor Eu amo você Eu amo você Me invade Me puja Me pega pra Senhor